Gente, mal e mal sequei o cabelo, tô sem maquiagem, tô de pijama, mas agora é a hora que eu tô arrumando a minha mala Olha lá a Mima Claro que a Mima tá me cuidando Deixa eu arrumar esse celular de uma forma que vocês olhem pra ela lá Ih, só apareceu a bunda Mima, sinto muito, não tá num lugar adequado Meninas, vocês pediram pra eu mostrar o que eu ia levar na mala Vejam bem, são só três dias, mas mesmo assim eu acabo sempre levando alguma coisa de reserva Uma meia a mais, calcinha a mais, talvez uma calça a mais caso não faça tão frio Porque todo mundo tá falando que tá muito frio lá, mas eu tô pensando em que tal que dá um calorzinho, entendeu? Então, enfim, aqui eu gosto já de separar a roupa que eu vou amanhã, tá? Eu deixo o meio, eu deixo calcinha, eu deixo sutiã Eu vou com essa básica vermelha, vou com gola vermelha Vou com uma calça com leve peluciado e eu peguei um casaco novo lá na corte, ó Esse aqui mais curtinho Por que que eu não vou ter casaco comprido na viagem se amanhã vai tá frio? Porque a gente vai passar muitas horas dentro do carro e o casaco grande meio me amarra Então eu vou deixar uma jaqueta solta lá, caso a gente saia, caso a gente, né, pare em algum lugar Eu coloco aquela jaquetona, mas eu acho que não, tá? A gente não costuma ficar parando muito, no máximo parar no banheiro, assim E... Mas não pra comer, que eu acabo levando Eu levo uma sacola cheia de bolacha, água, eu gosto de levar aqueles palitinhos Eu levo a clube social, eu levo tudo que a gente vai mastigando no caminho, aquilo ali, pra não precisar parar Eu quis ir com esse casaco mais curto que não me amarra tanto Então deixa eu começar pelas calças O que que eu tô fazendo? Eu tô levando três níveis de calça Uma peluciada bem grossa Uma médio, que é a que eu tô indo amanhã E uma que é a cigarreta em montaria normal, caso dê um calorzinho Era pra ser só essas Mas como hoje de tarde eu peguei pra mim Lembra que eu fiz stories pra vocês? Eu peguei pra mim aquela sobreleg Renata Eu quis pegar por quê? Vai que não dá um friozão Então eu só uso ela Como eu tenho frio nas costas, eu tenho que estar por dentro Por baixo eu coloco uma regata Aí, pra isso eu tô levando uma leg É uma carta na manga que eu tenho, caso eu não esteja tão frio Vejam que eu tô levando todas as calças pretas É isso aí, tá? Já separei aqui Meia, top Eu não gosto muito de viagem Sutiã, sutiã de ferrinho Eu acabo indo com tops Blusas Eu vou com a vermelha Mas eu tô levando três cacharrel preta Por mais que esteja quente, não vai estar quentão Por mais que eu tire o casaco, eu fico com cacharrel Golas Tô indo com uma vermelha amanhã Tô levando uma mais rosa pink E tô levando essa preta aqui Porque essa preta é assim Caso a gente vá passear lá E esteja, tipo, sabe aquele vento cortante? Essas aqui são as golas que nós fazíamos na corte em Brasil Que você veste assim, ó E daí você cobre o peito Se eu já cheguei a fazer isso Eu fecho o casaco Então dá a impressão de uma gola de blusa Fecho o casaco aqui E aí eu coloco ainda essa aqui pra enfeitar Olha só, bem louca Mas dá a impressão que essa aqui é uma blusa Entendeu? Por quê? Porque me cobre os ombros e aqui Então essa eu tô levando pretinha Que fica em cima da cacharrel e não aparece Tá, então é isso Um pijama Tô levando meu pijama E ia levar um novo Que eu mostrei pra vocês hoje de manhã Por que que eu não estou levando? Eu esqueci de um detalhe Eu não uso sem lavar Então eu tô levando esse aqui Adoro Ai, eu amo esse aqui Esse aqui é Daniela Tombini Aqueles abertos na frente Estilo masculino Adoro Esse aqui Eu já tenho Tenho esse Tenho Lembra o marfim de bolas pretas E agora O que que eu comprei? Ah, comprei aquele tipo de uncinha Né? Que eu mostrei pra vocês hoje Que veio com chinelo Aí eu tô levando a minha jaqueta De nylon da Columbia Por quê? Porque a gente viu na previsão Parece-me que quinto dia todo é chuva E por que que eu gosto dessa jaqueta? Além dela Cobrir A chuva Ela tem o capuz Então eu tô levando ela Caso seja chuvoso Confesso pra vocês Que esse tipo de jaqueta Me amarra um pouco Eu não tô acostumada Com esse tipo de jaqueta Eu tô acostumada Com os meus soft Caso não esteja chovendo Eu não vou usar ela Aí eu vou usar esse daqui E esse daqui, fias Eu tô levando pra usar Tanto na quinta Quanto na sexta Na hora de vir embora Comprei hoje Claro que eu tinha que ter Uma peça nova Que não era da Corte Brasil Esse é Lua Luar Peguei lá Tava de olho nesses casacos Fazia tempo Porque na Corte Brasil Nem que eu quisesse Um casaco, né? Nós estamos dando prioridade Pros pedidos de vocês Já tá atrasado o suficiente Vou mandar fazer um pra mim Pra conturbar a situação Então eu peguei lá na Marli Aí se tá muito frio É isso aqui que eu vou Ele vai até o joelho Ele é forrado? Não, ele não é forrado Ele é só grosso mesmo Então daí eu vou com isso Gente, eu só tô levando Um casaco pra chuva E esse aqui Caso não dê chuva Vou com um casaco De repente eu não sei Se volto com ele também É bem provável Que eu volte Na sexta-feira com ele Porque é aquele esquema Que eu não quero Casaco compridão Porque me amarra Ai meu Deus do céu Fica aquela coisa comprida E cinto E coisa Então Gente, é só isso A minha mala Que peças eu tô levando? Vamos revisar? Tô levando quatro calças Uma eu vou vestida Pretas Tô levando três básicas Pretas Tô levando uma gola preta E uma rosa pink Tô levando um casaco De chuva E um de não chuva Tô levando pijama Tô levando uma sobrelegue Vai que não esteja tão frio E a roupa que eu vou vestida E deu pra bola Ah, e aqui gente Eu tô levando o meu secador Tá? Porque eu lavo meu cabelo Todos os dias Ainda mais lá se der chuvisquinho Aí me dá a impressão Que de noite ficou oleoso Entendeu? Eu tenho que lavar E o secador de hotel É aquela Ai, não dá pra mim Eu tenho que levar O meu power Que seca rápido E deu, acabou Ai, Clotilde Você vai adorar esse secador É lançamento Tá, taif Gente, é isso Ah, e vou levar Eu só vou com dois calçados O chinelinho Pra ficar dentro do hotel Claro Fora o chinelinho Eu vou levar Que eu vou levar esse aqui, tá? Porque esse aqui Pra mim é o que aquece Lá dentro Dentro do hotel, né? Que eu quero dizer Eu vou levar o meu tênis Que eu tô sempre O meu tênis da Anselmi E caso chova Eu tô levando o meu couture novo Tá? Porque ele é baixinho Eu coloco a bota por A calça por dentro da bota Ali Você sabe que essa semana Eu tive que ir até no cartório Num dia que tava chovendo E eu tinha ido Com o meu tênis da Anselmi E a solinha é branca Daí suja demais Ia molhar, enfim E ali no cartório É onde a gente deixa o carro Tem que ser longe Porque nunca tem lugar na frente Eu pensei Eu vou ter que caminhar Na chuva Fui com ele Gente, é maravilhoso Ele é maravilhoso Pra chuva Então eu tô levando ele Caso realmente Na quinta chova E é isso Dois calçados Do chinelinho pra dentro de casa E as basiquinhas Vocês viram que eu fiquei Tudo em que cor? Eu fiquei no preto Muito preto Eu fiquei no cinza Até o pijama é cinza Tô levando três Aliás, vou vestida Com uma peça vermelha E uma gola vermelha Tô levando uma blusa vermelha Então eu tô em Preto 80% Cinza E vermelho Deu Acabou Vermelho é só uma fitada Gente, e tá ótimo Tá de bom tamanho Lá ninguém me conhece mesmo Ninguém sabe Dá pra repetir a roupa Só vocês que vão saber Que eu tô repetindo Mas vocês são minhas amigas Tá? Já falei pra vocês Que Qual é o intuito dessa viagem? Aproveitar Curtir Curtir Aproveitar Curtir 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 Aproveitar Curtir Curtir Aproveitar O que falta? Já arrumei isso aqui Vou colocar dentro da mala Agora eu vou arrumar as coisas da Maria E por último A necessaire Com shampoo Com creme Blá blá Ai, podia mostrar aquilo pra vocês O que eu vou levar, né? Vamos ver se eu consigo De repente eu faço a parte 2 Tá bom? Fui, beijo